Toda arquitetura, todo monumento, um dia já foi figura. Rabiscos no pensamento, monjolo, pá de moinho, sonhos movidos a água e vento. Canção, literatura, um dia foi ideia pura, loucura ou passatempo, monjolo, pá de moinho. Sonhos movidos a água e vento. Toda dia pura todo entretenimento, engenho que mói a cana, culinária a vento. Amor que humilha o tritura, tudo que fulgura e traz alento. Ser cantor foi aventura, a vida já foi escura. Hoje é a umbra vento, monjolo, pá de moinho. Sonhos movidos a água e vento. Toda arquitetura, todo monumento, um dia já foi figura. Rabiscos no pensamento, monjolo, pá de moinho. Sonhos movidos a água e vento. Canção, literatura, um dia foi ideia pura, loucura ou passatempo, monjolo, pá de moinho. Sonhos movidos a água e vento. Toda dia pura todo entretenimento, engenho que mói a cana, culinária a vento. Amor que humilha o tritura, tudo que fulgura e traz alento. Ser cantor foi aventura, a vida já foi escura. Hoje é a umbra vento, monjolo, pá de moinho. Sonhos movidos a água e vento. Água e vento. Água e vento. Água e vento.